Mais uma mãe aqui recebendo um presente, pode escolher três presentes. Aí que bênção pessoal, estamos aqui na luta desde as 5 horas da manhã, que é o Seasa, começa o Seasa e agora já são... Quantas horas? 15 para as 4. Estamos aqui na luta, já tivemos nosso almoço, que eu achei que estava delicioso, comi pra caramba. Já tivemos um bingo.